Bem espaçado, Crushcounter entrou, meu amigo conseguiu a cabeçada, deixou ele na situação de 50-50, já stunou, vai fazer como preferiu, reset, bang, filmado! O coque do menino dá mais três on block, um a um contra o leash. Ah, jogadinha de Facebook, ah, sai daqui seu lixo, jogadinha de Facebook, sai daqui, ó, com esse jogo seu aí, ó. Ah, tá maluco? Olha lá. Oh, desgraça! Puta que pariu, Marvel Super Heroes! Você é louco, esse moleque é o capeta, velho, ele tem uma defesa boa da porra, mano. É mesmo? Puta a defesa desse moleque nem inteiro, velho. Eu vou falar pra você, ninguém tem feito essa porra aí, meu, mano. Esse moleque aí, esse moleque aí, quando ele estiver, cara, ele tá no nível, e pior que a tendência dele é só aumentar o nível dele, cara. É, o bicho é absurdo, velho. Velho, caralho! Desgraça! Pegou, desgraça! Caralho, velho, trem retardado do caralho, puta que pariu! Vai tomar no cu! O que é necessário, velho, nossa! A subida que deu aí, ó. Essa foi foda! Essa foi foda, parabéns Essa foi digna do lendário Essa aí foi digna do lendário, parabéns Parabéns Oh velho, doente do caralho Puta, é o bicho Desgraça Oh velho, vai tomar no cu Oh velho, já tô jogando na base Foda-se, eu tô puto, sacou Caralho, é bicho doente Bicho doente do caralho